MÚSICA 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 APRESA MÚSICA 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 INSCREP INSCREADO Deusa do amor Mamãe, Oxum, Deus do solo Faz a força de olhar A pureza de euar O novo homem A coragem é melhorar A força de euar É mulher, quero ouvir É mulher Vem cá no poder Da criação Nas águas do solo Da chama sagrada Sobrando os segredos da renovação Por adenço de ouro, cariô, cariô E pro atletiçaria, cariô A minha escola vai cantar A nossa cidade alegre vai cantar E o Ayaví vai junto com a gente E lá vem elas Só vem elas, guerreiras Poderosas, brilhadas A regalinha é ché Nossa morada Que dá a cena E a do acabou O chão estremeceu O corpo arrepiou A lágrima correu Mamãe Maria Te ofereço da velhinha O quê? A mocidade É o fundo do dia E a do acabou O chão estremeceu O corpo arrepiou A lágrima correu Mamãe Maria Te ofereço da velhinha Amocidade Amocidade É o fundo do dia Eu peço Desenvolvimento Eu disse a Deus Senhor Vamo lá Ó Amor É o meu pai maior Mãe 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 Mãe